O primeiro foi o Nerd Brasil, Matos e Araújo. Como foram divididos os titãs originais? Então vamos responder algumas perguntas importantes de Attack on Titan que vocês mandaram lá na comunidade do canal. Geralmente eu faço uma postagem de alguma imagem ali pedindo perguntas. Dessa vez também vieram perguntas muito boas. Vamos ver cada uma delas aqui agora. Se você gosta de vídeos assim, se inscreva no canal e ative o sininho, senão o YouTube não te notifica. E se você já é inscrito, dispara o seu like. Olha só, essa pergunta é muito da hora. Eu inclusive acho que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, mas o título não é exatamente esse. Eu posso até fazer um título contando a história completa com mais detalhes. E também posso fazer shorts. Se você gosta de shorts, você precisa conhecer o canal de shorts do Anime no Kokoro. A gente tem outro canal só com shorts, passando informações e também fazendo uma chamadinha para os vídeos longos, que são os vídeos longos que pagam a gente, né? Short não dá muita coisa. Mas enfim, como que os titãs foram feitos? Como eles foram criados? Como eles foram divididos? Isso pode ser um mistério dependendo da forma que você decide explicar isso. Afinal, os nove titãs vieram de Emi. Cena, Maria e Rose, as três filhas de Emi, foram instruídas pelo seu pai a devorar a mãe delas e assim obter os poderes do titã. Alguma delas provavelmente ia receber o poder, mas as três receberam. Então a gente pode entender que um foi dividido para três. Calma que eu não vou ficar fazendo conta aqui nesse vídeo que não é a ideia aqui. Ficar fazendo conta. Porém, a gente tem que calcular isso aí para ter uma ideia. Porque se o poder foi dividido por três e digamos que ele foi dividido igualmente, ele foi dividido três titãs para cada. Porque se cada uma tem três titãs, três vezes três, nove. Correto? Nove titãs. E se os filhos e filhas de Cena, Maria e Rose também fizeram esse mesmo processo, eles também receberam os titãs até se dividirem em nove. Para facilitar aqui, vamos criar uma teoria bem simples. Vamos falar que Cena, Maria e Rose, cada uma delas tiveram mais três filhos. Três filhos de Maria, três filhos de Rose e três filhos de Cena. Cada um deles ganharam os poderes das mães e assim surgiram nove titãs. Pode ser que isso tenha demorado algumas gerações a mais. Mas pense que o titã, o portador do titã, vive só 13 anos. Graças a isso, eles têm muito mais gerações do que a gente. E precisam fazer filhos muito mais rápidos se quiserem dar continuidade. Uma pergunta muito interessante que sempre me fazem disso também, é como é que tem sangue real se todo mundo é filho de Ymir? Se todo mundo é descendente de Ymir. E Ymir era a rainha. Então, se todo mundo é filho de Ymir, por que não é todo mundo sangue real? E isso, o Isayama não deixou muito claro. Mas toda a família real na história do nosso mundo, todas as famílias reais, elas dão para o filho mais velho a realeza. Se acontecer alguma coisa com o filho mais velho, ou se ele não quiser o trono, passa para o do meio e depois para o mais novo. Mas sempre o mais velho tem prioridade. Isso é pensamento antigo, coisa de reis, mas a gente está falando lá dos primórdios do mundo de Atakon Taita. Certo? Beleza, entendido isso, a filha mais velha de Ymir recebeu o sangue real. E os descendentes dela têm sangue real. Ou seja, a Frida, o Zeke e a História são descendentes da filha mais velha de Ymir. Qual é a filha mais velha de Ymir? Eu não sei, não faço ideia e ninguém sabe. Mas é assim que aconteceu, por isso algumas pessoas têm sangue real e outras não. Algumas têm mais opções ao adquirir o Titã e têm mais propriedades e outras não. Então, é basicamente assim que os Titãs foram criados. Ymir com o baldinho lá dentro dos caminhos, nas areias, esculpindo cada um desses nove Titãs. Por algum motivo, existe a alimentação nove. Os Titãs originais não se dividem mais do que nove e assim eles foram criados. Isso é o seguinte, eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal e não leu o mangá. Eu respeito a opção de todo mundo. Então, é melhor você pular essa pergunta, porque aqui a gente vai falar só de mangá e dos últimos capítulos. Se você gosta de spoiler, beleza. Se não, clica no card, entra em outro vídeo ou pula lá pra frente pra gente falar de outra coisa daqui a pouco, tá? A partir de agora vem spoiler. Qual é a problemática dos poderes do Eren? As páginas finais apresentaram pra gente uma coisa bem contraditória. A árvore cresceu e se tornou uma árvore igual a da Ymir. A árvore onde a cabeça do Eren foi enterrada. Ou seja, depois que a Mikasa eliminou o Eren, ela pegou a cabeça dele, levou pra Ilha Paradis e enterrou na árvore que ele ficava dormindo enquanto ela ficava trabalhando quando eles eram crianças. Passou-se muitos anos, essa árvore cresceu e ficou igual a árvore de Ymir. Mas é aí que vem a contradição. O Eren, quando beijou a mão da história, ele viu que se ele fizesse o que ele tinha que fazer, que era terrível, que era horrível, mas mesmo assim ele tinha que fazer porque ele era predestinado, entenda isso como você quiser, eu não vou discutir isso agora. Mas ele acreditava que assim ele ia acabar com todos os titãs e ia acabar com o poder dos titãs. Porque era exatamente isso que aconteceu. A não ser que isso seja um próprio plano de sobrevivência do próprio parasita. Se ele tiver enganado o Eren pra continuar vivendo, também é uma possibilidade. Confesso que nunca tinha pensado nisso, pensei nisso aqui agora. Mas vamos pela linha que existe, a linha canônica. A árvore se tornou a árvore novamente com o poder de novo. Mas pelo que eu entendi, e pelo que foi mostrado no mangá, os caminhos foram destruídos. Ou seja, o povo eudiano, quando eles morriam, quando eles faleciam, eles não iam pro pós-vida, ou seja, o céu, o inferno, seja lá o que tenha. Eles iam pros caminhos e ficavam presos lá. A consciência deles ficava presa lá eternamente, o tempo passava de forma diferente, e eles ficavam presos lá sendo portadores de titã ou não. Então, quando o Eren foi vencido, e teoricamente todos os poderes de titã foram desfeitos, os caminhos deixaram de existir. E isso resultou no povo eudiano que estava preso nos caminhos, saindo. Eles até se materializaram no mundo real, mostrando que eles estavam em liberdade. Os espíritos deles foram para o pós-vida e puderam descansar em paz. Então, quer dizer que os caminhos, que tinha areia, tinha árvore de luz, tinha a Ymir, foi destruído, não existe mais. E como que eles foram criados? Até aonde a gente sabe? Quando a Ymir se fundiu com o parasita, ela foi para aquele mundo. A gente não sabe se essa conexão criou aquele mundo, ou se aquele mundo já existia e é acessado por quem tem o titã fundador. Existem essas possibilidades. Mas nada foi explicado claramente na obra. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Eren não fez igual a Ymir, ele não se juntou com o parasita. Então, provavelmente, ele não está nos caminhos. Porque a nova pessoa que receber o novo parasita, se realmente for assim, ela é que vai ficar nos caminhos. Você já parou para pensar quem estava nos caminhos quando a Ymir estava viva? Porque quando a Ymir recebeu o parasita, ela continuou viva. E ela teve mais 13 anos de vida, e durante esse tempo não tinha ninguém nos caminhos. Então quer dizer que os caminhos realmente existem, porque é necessário eles para materializar os titãs. Se os caminhos existem, então tem que ter alguma inteligência por trás disso tudo. Quem tornou Ymir a sua própria titã? Foi a vontade dela mesma? Apesar que o tempo nos caminhos passa de forma diferente, ela teria tempo de sobra para esculpir o seu próprio titã? Mas será que uma criança faria isso? Existe alguma coisa por trás que provavelmente cria os titãs, que gera toda essa identidade. E graças a isso, a nova pessoa que quer receber os novos poderes de titã, provavelmente também vai dominar esses caminhos. O Eren, eu duvido muito. Afinal, o sonho do Eren era se livrar dos titãs. Era livrar o mundo dos titãs. Seria contraditório demais se ele agora fosse uma nova Ymir e fornecesse novamente o poder dos titãs para o mundo. Iria contra tudo o que o Eren já fez. Eu espero que isso nunca aconteça, porque se acontecer, olha, não é esse vídeo que vai envelhecer mal, não. É o Attack on Titan que vai envelhecer mal. Isso é totalmente contraditório. Se liga que essa pergunta é muito da hora. Por quê? A pessoa vai conseguir usar o poder do titã fundador sem sangue real? Não. Mas ela vai conseguir se transformar em titã? Talvez. Isso é muito interessante, porque as pessoas que têm titã podem se transformar quando são feridas. Isso não é uma coisa controlável. Ela se fere, principalmente quando ela acabou de receber o titã, e se transforma em titã. Depois ela aprende, e não é que fica controlável, mas ela se acostuma com essa transformação. Então, pode ser que o Eldiano sem sangue real, que recebesse o titã fundador, tivesse uma forma titânica. Mas ele não iria usar os poderes do titã fundador. Os poderes somente se ele tivesse contato com sangue real. Então, dá pra fazer essa analogia sim. Que o Eren, por exemplo, se ele tivesse só o titã fundador, talvez ele tivesse uma forma titânica. Mas não teria lá grandes habilidades. O Guilherme perguntou, Um humano pode dominar o titã puro ou anormal? Pergunta interessante. Aconteceu em um Ova, que pouca gente viu, que a Elsie, uma personagem muito antigamente da tropa de exploração, se perdeu em uma floresta, e ela tinha um diário, que ela tinha a mania de ficar escrevendo tudo. E ela acabou se encontrando com um titã. Esse titã era um humano da época da Imbir Morena. A Imbir Morena participava de um culto, uma seita, onde ela era reverenciada como uma deusa. Por isso que o nome dela é Imbir, em relação a Imbir do passado. O nome dela, na verdade, não é Imbi. Certo? Nunca foi revelado o nome real dela. Mas a Imbir Morena era dada como uma deusa. Então, esse cara que se tornou o titã, ele via o rosto da Imbir Morena, e achava que ela era a deusa de Eldia, que ela era a reencarnação da primeira Imbi. Sendo assim, ele criou uma adoração tão grande pela Imbi, que ele ficou com o rosto dela em mente. E a Elsie é um pouquinho parecida com a Imbi. Graças a isso, esse titã puro conseguiu conversar e se prostrou adorando aquela mulher, achando que ela era a Imbi. Ou seja, ele trouxe, da sua vontade humana, aquele desejo de servir Imbi, de seguir Imbi, mesmo na sua forma titânica. Foi explicado pela própria Imbi Morena que estar na forma de titã puro é como um pesadelo, é como você estar numa paralisia do sono. Então, a força de vontade da pessoa conseguir falar na sua forma de titã puro tem que ser muito grande, porque a pessoa está toda amarrada, toda amordaçada, toda presa ali, com uma vontade incontrolável de devorar pessoas, e sair igual louco, como um zumbi, igual são os anormais, que tem uns movimentos super aleatórios. mas se a vontade da pessoa for muito grande, ele consegue falar. E quem soltou uma palavrinha também foi a mãe do Kony. Tamanha foi a força de vontade dela de tentar conversar com seu filho. Foi uma única palavra, mas rolou ali. Alguns titãs puro realmente conseguem, mas tem que ser uma força de vontade tremenda, extrema. Igual a força de vontade que eu tenho de que você se inscreva no canal, de que você dê like no vídeo para ajudar aqui, para você receber novos vídeos. Não deixe de comentar sua pergunta aqui embaixo. Eu vou ler todo mundo, vou responder todo mundo. Pode ser em vídeo, em comentários. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E assim ficou pronto.